Jogando a raba pra cima dos faixas Desce o whisky, sobe fumaça Bandido mal com cara de tralha Falou pra mim que era sem amor Mas viciou na minha sentada de Glock Serra na malvada 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 de Glock Jogando a raba Pra cima dos faixas Desce o whisky, sobe fumaça Bandido mal com cara de tralha Jogando a raba Pra cima dos faixas Desce o whisky, sobe fumaça É bandido mal com cara de taia Falou pra mim que era sem amor Mas viciou na minha sentada de glock Sarro na malvada de glock Sarro na malvada de glock Falou pra mim que era sem amor Mas viciou na minha sentada de glock Sarro na malvada de glock Sarro na malvada de glock Cor de peitada, lalai e a juju O panacena, meca de bandida Toda linda, pronta pro problema Quer correr perigo Jogando, sarrando na quarenta Gostar de ruído e pus cria Essa parte cita Nois é o bicho, é o brilho Se bater neurose, a chapa esquentar Ai, cara, eu caguei desse vagabundo De lá, corte, tem que empolhar E não porte um absurdo Ai, abre o jogo e joga na cara Eu não tenho culpa se amanhã tem vadar A marinha quer o caralho Que divide, multiplica Amiga quer amiga Anda junta, bebe junta E sentar na mesma pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Deu o vale é suco Deu o mole é vapo Deu o vale é suco Deu o mole é vapo Deu o mole é vapo Triste, zoda e balanzada Ela sempre quer Seu DJ DJ nesse jogo é suja Tchau, 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 tchau Amém.